Gêmeos em geral tem sempre muita ligação um com o outro. Mas no caso dos gêmeos Rodrigo Basílio e Delfonso e Ricardo Basílio e Delfonso, a ligação forte dos dois partiu para um lado obscuro. Eles são suspeitos de liderar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Goiás. A Operação Twins, que significa gêmeos em inglês, deflagrada pela DENARC, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão na região metropolitana de Goiânia. O alvo, um forte esquema de tráfico de drogas. Tudo começou com a prisão de José Pereira dos Santos, o Zezão, um dos funcionários da quadrilha. Essas investigações se iniciaram no ano de 2022 e no mês de setembro, uma carga de cerca de meia tonelada de maconha foi apreendida num caminhão que estava trafegando no sentido de Tocantins. Naquela ocasião, apenas uma pessoa foi presa, que era o motorista desse caminhão, permanece presa até a data de hoje. E desde então, a Polícia Civil aprofundou as investigações e conseguiu identificar todo o restante do grupo criminoso responsável por essa e outras remessas de drogas. Desde as pessoas que coordenavam, até aquelas que financiavam e, por fim, os responsáveis por efetivamente transportar essas drogas para as rodovias Goiânia. Grande operação da delegacia especializada na repressão a narcóticos aqui da capital. Todos estes carros foram recolhidos na busca e apreensão na etapa de hoje desta operação policial. Os irmãos gêmeos, Ricardo e Rodrigo, atuariam no tráfico de drogas há cerca de 10 anos. Com o passar do tempo, eles foram ficando mais fortes no ramo e agregando mais pessoas à organização criminosa. Carros de luxo, de alto valor e muitos destes também utilizados na operação do tráfico. Que consistia em comprar droga de áreas de fronteira, como Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, droga vinda de países que produzem maconha, por exemplo, e cocaína também. O trabalho da organização criminosa seria o seguinte, essa droga assim que entrasse no país, eles iam lá, negociavam a compra, compravam os carregamentos, traziam para o estado de Goiás, guardavam em propriedades rurais que eles arrendavam e faziam parte ali da organização criminosa. E depois disso, essa droga era distribuída para estados da região norte e nordeste do Brasil. São vários elementos na investigação. Carros, inclusive, utilizados para passeio, para deleite, dos membros da organização criminosa, mas também carros utilizados na logística do transporte de drogas, como esta caminhonete. Numa dessas ações aí do tráfico, esta caminhonete foi buscar a droga em um outro estado e aquele carro branco aqui, utilizado como batedor, que é quem vai na frente, acompanhando, vendo se tem barreiras policiais, para ir avisando e, se necessário, fazer o desvio. Numa destas ações, esse carro aqui foi parado numa blitz policial, em uma rodovia. E aí, ao chegar em Goiânia, a quadrilha não deixou esse carro aqui à vista, não. Ele foi levado para um condomínio de luxo aqui da capital, ali na GO 060, mesma região onde os dois irmãos moram, no Jardim Petrópolis, os gêmeos do tráfico que moram, em sobrados germinados, aqueles que são colados um no outro, igualzinho os gêmeos. E aí, esse carro foi levado para esse condomínio de luxo, naquela região, mesma região do Jardim Petrópolis, onde os gêmeos moravam, e mesma região da Vila Regina, onde um deles mantinha um lava-jato, que seria utilizado para lavar o dinheiro do crime. Ricardo e Rodrigo são vizinhos de Muro, onde a polícia cumpriu mandados nesta terça-feira. Os gêmeos moram em sobrados germinados, termo que, inclusive, vem da palavra gêmeos. A alguns metros de distância da casa deles, está o lava-jato, que seria de Ricardo, e que, de acordo com a polícia, é usado para mascarar o tráfico. O jornalismo investigativo do Cidade Alerta teve acesso a documentos que revelam detalhes do esquema. A investigação apontou também que o outro gêmeo, Rodrigo, seria dono de uma construtora de fachada. Que, na verdade, serviria para movimentar e lavar dinheiro do tráfico. Em menos de dois anos, a empresa recebeu cerca de 3 milhões e 800 mil reais. Dinheiro que veio de Goiás, Maranhão e Tocantins. Eles adquiriam essas drogas em estados próximos à fronteira do Paraguai, onde ela é muito mais barata e tem uma quantidade muito maior de oferta. E, uma vez trazidas para Goiás, Goiás era tido como um entreposto dessas drogas, e depois eram distribuídas para vários outros estados da federação. A investigação da DENARC demonstrou um esquema complexo, bem definido e rentável. Além dos gêmeos Ricardo e Rodrigo, aparecem também Maicon Barbosa Mendes, que usaria uma identidade falsa com o nome de Maicon Mendes da Silva. Ele teria um supermercado usado na lavagem do dinheiro do tráfico e também teria arrendado uma propriedade rural para uso no esquema, além de movimentar grandes quantias com o grupo. E Tiago Rocha Carvalho, que também teria arrendado uma propriedade rural para uso no esquema, além de movimentar muito dinheiro com o grupo. A justiça autorizou a prisão dos quatro na operação, mas Maicon conseguiu fugir. A investigação está perto do fim. A gente não descarta que outras pessoas sejam investigadas, mas o núcleo principal dessa organização criminosa já está totalmente identificado e agora a gente vai simplesmente finalizar essas investigações e encaminhar para a justiça. Legenda Adriana Zanotto